Olá, tudo bem? O meu nome é Jairo, sou construtor civil especializado em áreas de acabamentos. Sou mestre nos efeitos decorativos, pintor, decorador, atuante há mais de 15 anos no mercado. Você é algum tipo de profissional da construção civil, atuante em algum segmento? Não importa se você é pintor, se você é gesseiro, eletricista, pedreiro, a situação hoje do Brasil não está bacana, não é verdade? Temos a crise para nos assustar, porém em tempos de crise é justamente o tempo que você precisa ser criativo e buscar por um conhecimento, por uma qualificação, por uma profissionalização, por uma extensão naquilo que você já faz para você se destacar e se valorizar e se manter atuante e firme no mercado, resgatando o seu ganha-pão para a sua família, não é verdade? Pois bem, então hoje eu vou estar te propondo um curso totalmente profissional de categoria avançada na criação dos efeitos de marmorização realista em paredes, assim como você está conferindo aqui nas imagens abaixo. E o que seria isso, um curso de marmorização realista? São várias técnicas que você utiliza na aplicação de uma textura especial, específica para o caso, o qual você vai desenvolver os mais belos efeitos da natureza real do mármore, deixando o ambiente totalmente moderno, sofisticado e incomparável com quaisquer outro tipo de decoração de ambiente. Ok? Então estou te oferecendo um curso de qualificação, de capacitação profissional, caso você seja atuante aí, né, do segmento de pintura. E se você não for, você vai estar adquirindo uma profissão em alta, em destaque no mercado, e ao mesmo tempo, essa profissão está carente de profissionais capacitados para executar essas técnicas. Um dos motivos para eu estar elaborando e criando o curso foi esse também, ok? Eu vou estar passando para você várias vantagens para você adquirir o meu curso de marmorização realista em paredes. São várias, umas 7, 8, já é mais que o suficiente após você captar aí essas vantagens para você adquirir o meu curso. O curso é um curso de mais ou menos 30 videoaulas, até mais que isso. Dá mais de 15 horas de gravação, ok? São vídeos muito bem elaborados, montados, organizados sequencialmente por módulos e páginas. Bem detalhado, bem minucioso, para que fique de fácil o aprendizado para quaisquer tipo do aluno, seja ele já um atuante ou um leigo no assunto. Neste curso, você vai adquirir, na verdade, 3 modelos de marmorização realista. É como se esse curso fosse em 3 em 1. São 3 modelos totalmente modernos, como você está conferindo aqui nas imagens, de marmorização realista para você estar oferecendo, então, para os seus clientes. Além disso, você vai ter um curso bônus, que é um curso na aplicação de massa corrida, que faz parte, é claro, do processo de preparação da superfície. Você vai ter esse curso de bônus também. Outra vantagem para você adquirir o curso, que é uma profissão em alta. Como eu mencionei, está carente de profissionais para que executem. Então, existe a procura de clientes para essa técnica, para esses efeitos, e não tenha mão de obra qualificada. Então, está aí uma vantagem para você adquirir o curso, que o mercado está em alta e existe essa possibilidade grande de você alavancar profissionalmente, efetuando e criando esses efeitos marmorizados. Outra vantagem, o valor cobrado de um profissional atuante nessa técnica, você investe um valor simbólico na aquisição do curso, e quando você for executar para o cliente, você vai cobrar do cliente de R$130,00 a R$250,00 um metro quadrado. Quer dizer, o valor que você investiu no curso é totalmente simbólico, insignificante, e você vai resgatar esse valor do investimento já no seu primeiro trabalho qual você for executar. Isso eu garanto. Outra vantagem, você vai ter um certificado digital, mais vantagem, vou estar criando um grupo privado, que é um grupo de assessoria para o Facebook, para sanar todas as dúvidas, caso o aluno tenha. Eu não vou simplesmente vender o curso e deixar o aluno a Deus dará. Vou estar prestando essa assessoria para todos os alunos que adquirirem o meu curso. E o valor do curso? É um valor simbólico, acessível para todas as pessoas. É um valor de apenas R$299,00, e você pode parcelar esse valor no cartão de crédito em até seis vezes, ou até mesmo pagar no boleto. Então aproveite que esse curso está nesse valor de lançamento. Esse curso pode sofrer alguns reajustes após os seus 60 dias. Então já adquira o seu curso aí, já passo os links para vocês adquirirem. E outra vantagem que também é muito bacana e interessante é a questão da segurança para o consumidor. Você vai ficar com o meu curso totalmente gratuito durante sete dias. E se você não gostar do curso, você me devolve o curso e eu te devolvo o dinheiro. É uma segurança que eu estou te dando, que a plataforma, o site propõe para você, consumidor. Mas quando você começar a interagir com o curso, eu tenho certeza que você não vai querer devolver o meu curso. Você vai fazer o curso até o final e vai adquirir essa capacitação profissional ou uma profissão, caso vocês não tenham nenhum tipo de experiência no ramo de pintura. Então não perca tempo. Já solta o dedo aqui em cima. Você está deixando aqui escrito, adquira o seu curso neste link. E o link vai estar abaixo, aqui, abaixo da frase. Você clica nesse link que você vai ser direcionado para a plataforma aonde você vai executar, então, a compra do seu curso. E lá nessa plataforma você pode, então, estar pagando em até seis vezes no cartão. Tem sete dias gratuitos para você ficar com o curso. Enfim, é assim que você vai adquirir o seu curso. Se você não tem experiência em compras online, peça para um amigo ou para um vizinho. O link, mais uma vez repetindo, está aqui em cima do link da descrição desse vídeo. Não adianta você deixar aqui no comentário, como eu faço para adquirir esse curso. Presta atenção. Aqui em cima, no link da descrição desse vídeo, está escrito assim, Adquira aqui o seu curso neste link. E o link vai estar abaixo. Você clicou ali, você vai ser direcionado, então, no site qual você vai estar adquirindo o seu curso. Após adquirir o seu curso, você vai fazer o seu curso no seu tempo, a hora que você quiser, aonde você quiser e da forma que você quiser. Você vai assistir ele no tablet, no celular, no computador, no seu tempo. O curso é teu. Você vai estar acabando de adquirir uma ótima profissão em alta, em destaque e carente no mercado. E se você já é um pintor, você vai estender a sua gama de conhecimento e vai poder oferecer para o cliente um trabalho em alta, em destaque, né? Que tem um totalmente diferencial, é totalmente diferencial de quaisquer outro tipo de decoração de ambiente. Aí você me pergunta, mas Jairo, será que eu vou conseguir se tornar um profissional e executor dessas técnicas, desses mais belos efeitos de marmorização, qual está aparecendo aqui embaixo? Eu te digo o seguinte, há muitos anos atrás, há quase 10 anos atrás, uns 6, 7 anos, eu adquiri um curso de marmorato de 15 minutos. Exatamente isso foi o suficiente para eu chegar aqui, nessa experiência que eu tenho hoje. Um videozinho de 15 minutos, paguei em média uns 30 reais e hoje eu estou aqui para te vender um curso de mais de 30 videoaulas, de mais de 15 horas de gravação, muito bem elaboradas, muito bem detalhadas, com um grupo de assessoria, com todas essas seguranças. Então basta o seguinte, um pouquinho de vontade, um pouquinho de persistência, você vai se tornar um Jairo melhor ainda do que eu faço hoje. É só você ter um pouquinho de vontade que você consegue sim se tornar um profissional, pintor, decorador e executor dos mais belos efeitos marmorizados em paredes. Combinado? Então pela última vez, no link da descrição existe a frase, adquira aqui o seu curso. Dois pontos, neste link, o link vai estar abaixo ali, clicou no link, você vai então adquirir o curso, o teu curso profissionalizante ou a tua profissão em alta no mercado, um executor, pintor, decorador e totalmente apto nas suas ações e criações dos mais belos efeitos reais da natureza do mármore em paredes. Fica a dica então, dado o recado, compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, se você conhece algum pintor, alguma pessoa que está passando por uma certa dificuldade no segmento da construção civil, compartilhe para ele, mande esse vídeo para ele, para ele adquirir o curso também e ter um diferencial para oferecer para o cliente. Não importa se ele é eletricista, se é pintor, se é gesseiro, qualquer pessoa que tiver vontade vai conseguir executar o trabalho e vai trazer uma renda bacana para dentro de casa. É um investimento certeiro isso, tá bom? Então solta o dedo no like, compartilhe o vídeo, o recado foi dado, o link é na descrição, você vai estar então satisfeito após você adquirir esse curso, espero eu. Então é isso aí, o recado foi dado, eu espero você até o meu curso como aluno, nosso curso online de marmorização realista em paredes de categoria avançada. Até mais aluno! Fui!